A Maria Monforte foi um presente para mim. Foi o meu primeiro trabalho na televisão, então, além de ter que me aprofundar e viver um personagem com essa intensidade e essa densidade, eu tinha que estar aprendendo a lidar com tudo que estava em volta de mim naquele momento, que era como atuar em televisão. Para compor a Maria Monforte, por ela ser um personagem curto e intenso, ela se transforma muito a cada passagem dela, de menina para uma mulher casada e, depois, quando ela acaba abandonando os filhos e seguindo uma vida de prostituição. Para mim, a Maria Monforte tem um pouco da Julieta, do Shakespeare, no começo, quando ela se apaixona pelo Pedro da Maia, então, ela acredita mesmo nesse amor e quer viver esse amor intensamente e ama o Pedro. E, depois, ela pode ser vista como uma Madame Bovary quando ela se casa com o Pedro e começa a sentir, então, o tédio daquela união, do casamento, por ela ter essa fome de vida, essa necessidade de mais, de sentir mais, de não se contentar com o pouco, ela quer ir além disso, além do casamento. Então, ela procura outra paixão, que é o Tancredo, e que, então, transforma ela completamente. Ela sente a culpa por essa relação de traição em relação ao Pedro, mas, ao mesmo tempo, não consegue fugir disso, que é quem ela é. Ela não consegue fugir dela. Eu acho que a Maria Monforte é uma mulher que não consegue fugir de si mesma. Depois, no final, pode ser vista como uma Dama das Camélias, que é uma mulher que se entrega aos prazeres mundanos, né, e acaba construindo a sua própria tragédia. Foi muito desafiador pra mim, sendo muito jovem, encarnar essa mulher. E, ao mesmo tempo, descobrir ela em mim, ir além de mim mesma pra chegar na Maria Monforte. Foi uma experiência muito emocionante. Começar a gravar em Portugal a minissérie e tentar lá, então, esse começo de vivenciar esse personagem, porque eu acho que eu fui criando a Maria Monforte, junto com o Luís Fernando Carvalho, que é o diretor da minissérie, a cada dia de gravação. As locações, os lugares, as casas, a decoração, os jardins, tudo aquilo me invadia e fazia com que eu me tornasse, acho que, mais sensível pra me aproximar com o vigor da Maria Monforte, né, com a coragem que eu precisava ter naquele momento de encarar aquele personagem. Quando a Maria Monforte rejeitava o filho, quando ela tava grávida e, mesmo assim, rejeitava. Era um sentimento muito contraditório que eu tinha e eu não sabia muito como dar vazão a isso. Foi um dos momentos mais difíceis pra mim. E também o momento onde ela acontece o abandono, onde ela abandona o Pedro, que é o homem que ela ama, e também o filho dela, e vai embora com o Tancredo e a filhinha. Esse momento tem uma dimensão que era... Eu me preocupava bastante em como alcançar isso. Tem a cena do baile também, que era naquele lugar lindo, onde a gente gravou, onde ela dança com o príncipe. Acho que isso tá no sonho de toda menina que viu muitos filmes na adolescência e novelas também. Então aquela cena, acho que traduz muito esse sonho de... Uma atriz, uma cantora de ópera, né? Uma mulher imensa que não pode se conter. E aí